O gosto da terra. Menino, que gosto tem terra? Tem gosto de sangue, de fome e de guerra. Tem gosto de dor, de farinha e amor. Tem gosto de ódio, de roubo, de esperança, de feijão macasso, melaço e vingança. Tem gosto de jaca, de tapa e pirraça. De café, tropeiro, mulher e dinheiro. Tem gosto de semente e dos irmãos da gente sofrendo calado, sendo mal pago e morrendo de fome. Tem gosto, seu homem. Tem gosto de fome. O gosto da terra. Poema de José Américo Castro, escrito em Salvador, Bahia, em 1976. Para quem ainda não sabe, José Américo da Mata Castro é jornalista, escritor, radialista e maior poeta piauense. Estudou jornalismo na Faculdade de Comunicação da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Nasceu no dia 27 de novembro de 1953, em Piau, na nossa amada Bahia. Casado com a Gisnauva Santos. O gosto da terra. Menino, que gosto tem terra? Tem gosto de sangue, de fome e de guerra? Tem gosto de dor, de farinha e amor? Tem gosto de ódio, de roubo e esperança? De feijão macasso? Melaço? De vingança? Tem gosto de jaca, de tapa e pirraça? De café, tropeiro? Mulher e dinheiro? Tem gosto de semente? E dos irmãos da gente sofrendo calado, Sendo mal pago? E morrendo de fome? Tem gosto, seu homem? Tem gosto de fome? Gostou também desse poema? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, uma pela manhã e outra à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, às 19h, às 20h. Seja membro do nosso canal e ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Literatura, música, espiritualidade, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força, Lula, presidente. Por caridade, desça do Moro, venha para o lado do bem, da justiça, da partilha e da solidariedade. O Moro pertence ao diabo. Chega de analfabetismo político e espiritual, literário, musical, cultural. Basta de miséria. Pobreza é a falta do supérfluo. Miséria é a falta do essencial. Comida e dinheiro para pagar as contas. Comida e dinheiro para pagar as contas.